Deixa eu colocar agora o segundo ponto, que é muito, muito, muito importante. O Lula vai visitar Minas Gerais para fazer anúncio de programas sociais e apoiar o nosso pré-candidato lá na Prefeitura de Belo Horizonte. Na sexta, no sábado, o Lula vai estar com a Marta Comboulos na Zona Sul. Tem muitos lulistas que estão dizendo que vão votar na Tabata. É brincadeira, não é, gente? Aí 15,74% na pesquisa disseram que são lulistas, mas vão votar na Tabata. Aí o Lula vai dar essa região, que também é reduto do atual prefeito. Eu acho essa viagem muito importante. Só que antes disso, vamos colocar um vídeo que é um fragmento, um corte de uma entrevista num desses podcasts que são grandiosos, que têm muita audiência, do nosso Padilha. É a primeira vez que eu vejo o Padilha falando da tortura do pai dele. É um vídeo muito interessante, tá? Então, por favor, preste atenção, um momento sério que é a questão da tortura no Brasil. Olha o que o Padilha faz. É, diz, A tortura deixou marcas físicas e psicológicas no meu pai a vida toda. A repressão da ditadura separou a minha família e só me fez conhecer meu pai aos oito anos de idade. Neste Dia Internacional de Apoio às Vítimas da Tortura, relembramos esse período sombrio de nossas histórias, ressaltamos a nossa democracia e repudiamos tamanho crime contra a humanidade. Tortura e ditadura nunca mais. A história da prisão do meu pai é absurda. Seu pai era comunista? Não era nada disso. Meu pai era um metodista cristão que só defendia a democracia. Que só não gostava da ditadura. Da ditadura. Estava ele, dois amigos e uma amiga e eles foram antes na casa do tio de um dos caras. E o tio dos caras fazia parte da hierarquia da igreja. E tinha ali um movimento dessa hierarquia da igreja de começar a perseguir os jovens, achando que os jovens estavam na luta contra a ditadura. Eles vão lá, deixam as mochilas. O tio de um dos amigos abriu as mochilas e o panfleto chamou o doicórdio. Aqueles brutamontes batendo dois, três caras, pau de arara. Pensei-me em suicidado na cadeia. Até hoje tem trauma disso. Físico, a cara dentária do meu pai é detonada. Dor na coluna, tudo. E trauma psicológico. Ele tinha um filho que durante oito anos não pôde ver. Por isso que é importante as pessoas saberem a memória. Porque acho que muita gente que defende intervenção militar não sabe essas histórias. Então tá aí. Nós temos que divulgar. E a Norma Francisco tá aqui. Desde cedo, né? Porque eu não lembrei de falar o nome dessa querida companheira Norma. Ela tá lá no rádio... Na voz trabalhadora. Deixa eu colocar a matéria aqui do Lula. Gilbert, quer tortura maior do que não poder ver um filho durante oito anos? Pra você ver um absurdo, né, cara? É um absurdo. E mesmo que fosse comunista, né, Pinguim? O Pinguim tá colocando aqui. Mesmo que fosse comunista, né? Lula tem atos com boulos em São Paulo e Correia em BH na ofensiva eleitoral no Sudeste. Então tá aqui, ó. Com o Boulos e com o nosso grande companheiro Rogério Correia. Após participar de atos ao lado de Fábio Novo, do PT e Teresina, no Piauí, e de Duarte Júnior, do PSB e São Luís, no Maranhão, no fim de semana passado, Lula parte para uma ofensiva eleitoral no Sudeste no próximo final de semana. Disposto a enfrentar pessoalmente o bolsonarismo na disputa municipal nas capitais brasileiras e em cidades consideradas chaves, né? Então, sexta-feira vai estar em BH e no domingo, confirmadíssimo, vai estar lá em São Paulo. E tá aqui a alegria do Rogério, ó. Confirmadíssimo, pessoal. Sexta-feira, Lula em BH. Dez horas da manhã. Vai vir fazer anúncios importantes. Mais alegria para Belo Horizonte e Minas Gerais. Companheirada da área de educação, de cultura, de energia, ciência, tecnologia, crescimento econômico, geração de emprego. É o presidente Lula em Belo Horizonte. Se preparem. Local, daqui a pouco eu falo com vocês. Mas tem muito anúncio importante para a PH e para a Minas Gerais. Como vice-líder do presidente Lula, é uma alegria dar essa notícia. Porque BH pode mais. Grande abraço. Rogério Corrêa, todo animado, muito bacana. É importante, né, querido Portinho, a gente, é o Lula fazer essas viagens o máximo possível, principalmente nessas regiões do Sudeste, né? Ele teve em São Luís, teve em Fortaleza, né? Então é muito importante. O Fausto Francisco Ribeiro tá aqui. Obrigado, viu, Fausto, pela tua presença. Luiz Portinho. Gilberto, eu tô torcendo muito pelo Rogério Corrêa. Eu acho que ele é um belo quadro aí que a gente tem, né, da esquerda. Fazer um excelente trabalho de enfrentamento à extrema-direita no Congresso, né? E com isso, eu acho que ele se gabarita pra prefeitura de Belo Horizonte. Lembrar que Belo Horizonte tem Nicolas, né? Tem outras figurinhas aí. E ele tá fazendo um enfrentamento direto com essa turma, fazendo um antagonismo que é importante na política. Tem que antagonizar com essa extrema-direita, sim, todos os dias, pra que fique bem claro quem é de um lado e quem é do outro, né? Acho que é extremamente importante o Lula se envolver até o talo nessas eleições. Sem essa de republicanismo, que tem que ficar de presidente, não pode se envolver em eleições. Não, tem que se envolver, sim. É o nosso maior cabo eleitoral, o Lula, e ele tem que viajar o Brasil todo fazendo campanha. Campanha, né? Não tem essa de não se envolver. E aqui, Gilberto, me surpreendeu essa notícia que tu trouxe aí da Tabata ter 15% de eleitorado do PT e do Lula, né? Nessa região, nessa região. Segundo a última pesquisa, esses lulistas disseram que votariam em Tabata. Então, Lula vai lá pra região, que é o reduto também do atual prefeito. Por um lado, é bom, né, Gilberto? Porque significa que a gente tem aí um potencial enorme de conseguir mais votos pro Boulos, né? E eu acho que a Tabata, Gilberto, eu acho até que ela vai tirar essa candidatura aí ali no frigir dos ovos, né? Fazer algum acordo ali pra apoiar o Boulos. Eu não acredito que ela leve adiante essa candidatura. Outra notícia boa que a gente tem, Gilberto, aqui em Porto Alegre, né? Maria do Rosário tá na frente no primeiro turno, mas depois, no segundo turno aí pela pesquisa, perderia para o Sebastião Melo, que é... Cara, incrível. É incrível, né, Gilberto? É incrível. E essa pesquisa, ela tem, assim, tem algumas coisas que são boas e outras ruins, né? É uma pesquisa que diz que 60% da população desaprova totalmente, não só Melo, como leite. Então, o índice de rejeição deles tá muito alto, né, Gilberto? Mas tu vê que o antipetismo aqui no Sul é tão grande que o Melo consegue ainda ganhar no segundo turno da Maria do Rosário. Então, o Lula vai ter que vir aqui em Porto Alegre bastante, tá, Gilberto? Bastante pra trabalhar também por aqui. A Ivi tá aqui, viu, Luiz? A Ivi tá aqui, Arlene Farias, o Jorge Tadeu, a Zilda Martins. É muito bom te ver, viu, Ivi? Paulo J. Santos, nosso pinguinho, o Carlos Alberto, o Jorge, o Jorge tá aqui, tá? O Daniel Marques Moreira tá aqui. É Pau Grande, Rio de Janeiro, deve ser uma cidade. O Beto Silva, muito obrigado. O Boca Braba, Maria Helena Valério, Zilda Martins. Roberto Júnior, né? A Patrícia Leite, a nossa escritora Verônica Fonseca. Nosso povo tá aqui. A Taíde Linhares, muito obrigado. E agora, o primeiro ponto... Deixa eu só pegar ali, que eu vi em vários comentários falarem do Toffoli ali, né? Tu vê que esses caras, eles adotam um juridiquês tão grande, e como eles sabem que tá sendo televisionado, eles querem mostrar erudição. Ninguém entendeu o voto do Toffoli, e aí ele teve que começar a outra sessão dizendo que ele tinha votado por descriminalizar qualquer quantidade. Foi o melhor voto pra nós, né, Gilberto? Foi, foi o melhor voto. Pra ele não tem quantidade, qualquer porte... O cara é um usuário de qualquer droga, inclusive de qualquer droga, ele chegou a dizer. Ele precisa de saúde, ele precisa de amparo. Gilberto, por que não dá um voto em dois minutos dizendo isso, Gilberto? A gente tem que dar um voto de 40 minutos se ninguém entendeu nada do que ele disse. É incrível, né, Gilberto? Agora, um vídeo do Lula e a primeira matéria do Lula que eu gostei muito da resposta do Lula. Enquanto eu for presidente, ninguém mexe no salário mínimo. Muito, muito boa. Primeiro, ele falando do Banco Central. Aí a gente mostra a matéria e passa pro nosso querido Luiz. Tá aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Lula sobre indicação do próximo presidente do Banco Central. Eu indico o presidente do Banco Central pro mercado. Eu indico o presidente do Banco Central pro Brasil. Ele vai ter que tomar conta dos interesses do Brasil. E o mercado, seja ele o mercado financeiro, o mercado empresarial, o mercado produtivo, tem que se adaptar a isso. E, obviamente, que todos nós temos em mente, gente, isso é preciso ter certeza, todos nós temos em mente que o Brasil vai bem, que a inflação esteja bem, que o crédito esteja bem, que o crescimento de investimento esteja bem, que o crescimento de emprego esteja bem, que o crescimento do salário esteja bem. É esse país do bem. É esse país de ganha-ganha que nós precisamos criar. E é isso que nós estamos fazendo um país de ganha-ganha. Você percebe que todos os dados econômicos melhorou depois que nós entramos no governo? Você já percebeu que a economia voltou a crescer o triplo do que imaginava que ela fosse crescer? Embora tenha crescido pouco diante daquilo que eu acho que ela deve crescer? Mas também o investimento sobre capital diminui muito. Os investimentos na indústria caíram. Agora que está voltando a atender. Nós já tivemos 20 e poucos por cento, agora temos 17. É preciso crescer. É preciso ter investimento. Por isso é que nós fizemos o PAC. É porque o Estado, embora não queira ser o Estado empresarial, o Estado tem que funcionar como indutor. Se o Estado acredita na política que ele está fazendo, ele fala, eu vou colocar dinheiro. Se ele colocar dinheiro, os empresários acreditam. É para valer. Também vai colocar dinheiro. E aí, quando tudo der certo, a gente faz uma PPP e as coisas vão acontecer como no PAC. Um trilhão e 700 bilhões de investimentos. E muitas coisas em harmonia e acordo com os empresários. Mano, eu não indico um presidente do Banco Central para o mercado. Eu indico um presidente do Banco Central para o Brasil. Está vendo? Eu não indico o presidente do Banco Central para o mercado. Eu indico o presidente do Banco Central para o Brasil. Aí vai e fala dos investimentos. Então, e aqui a matéria. Essa matéria, gostei demais. A gente colocou das mulheres na capa porque as mulheres do Brasil e do mundo merecem. Mas poderia ter sido essa capa aqui. Enquanto eu for presidente, ninguém mexe no salário mínimo, diz Lula. O presidente afastou a possibilidade de desvincular os benefícios sociais do aumento do salário mínimo. Não posso penalizar a pessoa que ganha menos. Então, Portinho, essa notícia aqui, ela é muito, muito, muito importante. Inclusive, o último Datafolha mostrou que o Lula cresceu nesse setor das pessoas que ganham até dois salários mínimos. Então, é muito importante essa fala do Lula, né? Gilberto, Banco Central, eu estava vendo o Lula falar ali, eu vou lançar na Vossa Trabalhadora uma campanha. Já que o 247 lançou o Paulo Nogueira Batista, nós lançamos a partir de agora na Vossa Trabalhadora João Pedro Stedley para o Banco Central. É um bom nome, hein? É um bom nome. Ele é economista. Ele é economista. É economista. É economista. Stedley no Banco Central. Aí os caras enlouquecem, né, Gilberto? Mas, assim, Gilberto, essa do salário mínimo aí, Gilberto, tu sabe que é uma pauta que é a minha, né? É a minha, né? Aposentados, INSS. E me dá aquela frio, Gilberto, ouvir uma pessoa que faz parte do governo cogitar isso aí, Gilberto. Cogitar a desvinculação dos benefícios previdenciários e benefícios sociais do salário mínimo. Trata-se, Gilberto, de uma das maiores conquistas civilizatórias do Brasil na Constituição de 88. Essa vinculação dos benefícios ao salário mínimo foi estabelecida na Constituição de 88 e, desde lá, ninguém ousou cogitar isso aí que estão cogitando agora, tá, Gilberto? Como é que inicia essa boataria aí, Gilberto? Inicia alguns meses atrás. Eu, inclusive, fiz um vídeo no meu canal, Gilberto, que eu trouxe uma matéria do Jornal Nacional. Eu fui pesquisar ontem, há três meses atrás. O Jornal Nacional fez uma matéria falando em déficit previdenciário, que era algo que tinha morrido, não tinha mais entrado na pauta, desde que eles fizeram a reforma deles. Aquela esdrúxula reforma da Previdência que tirou vários direitos dos trabalhadores brasileiros, né? E aí veio essa reforma e eu, opa, aqui tem coisa aí, né? O Jornal Nacional falando em déficit. E, em seguida, passou ali um mês, dois meses, vem essa história agora de que o salário mínimo é o culpado pela desigualdade do Brasil, Gilberto? Pelo amor de Deus, estão achando que a gente é muito trouxa. É impressionante, né, cara? O cara ter coragem de ir para uma TV como a Globo e falar um absurdo desse. É incrível. E assim, Gilberto, a Simone Tebet, é uma de que veio com esse papo aí. E sabe o que ela disse, Gilberto? Que em dez anos, os reajustes do salário mínimo foram culpados por um gasto de um trilhão e duzentos no Brasil. Será que ela sabe que em um ano o serviço da dívida pública gasta quase um trilhão? Um ano. Então, assim, é o uso dos dados, né, Gilberto? E aí, como a Simone Tebet viu que foi muito ruim essa tentativa aí de desatrelar, desvincular o salário mínimo da Previdência, ela disse, não, da Previdência não podemos tocar, mas os benefícios sociais... E aí, Gilberto, tu tá indo pra pessoas que são ainda mais carentes e necessitadas da vinculação do salário mínimo do que os segurados da Previdência Social, porque os segurados da Previdência Social trabalharam durante toda a vida e às vezes construíram até algum patrimôniozinho, uma casinha, um carrinho humilde, sabe? E o benefício pode até ter caído, era um pouco maior e caiu pro salário mínimo, porque os reajustes são diferentes ali do salário mínimo e do reajuste geral. Mas esses, Gilberto, que recebem sociais, Bolsa Família, o BPC Loas dos idosos, Gilberto, e pessoas com deficiência, tu queres desvincular isso do salário mínimo, Gilberto? É de uma brutalidade, de uma... É inqualificável, Gilberto, isso aí. É impressionante. Eles tomam de conta, eles abocanham o Estado pra eles. O que eles querem é isso. Pra você ver como eles adoram o Estado. Essa história, esse discurso de que o Estado é grande demais, isso é conversa, conversa. Eles querem impedir que o governo de esquerda progressista faça, distribua para o povo. E assim, só pra finalizar, Gilberto, que bom que esse tema veio atrelado ao Banco Central e essa questão dos juros, porque está totalmente atrelado, Gilberto. Totalmente. Se tu baixar a taxa de juros pro Brasil, aonde ela deve estar, que é em 4,5%, 5%, tu reduz 5%, reduzindo 5% a taxa de juros, é 200 bilhões a menos pra esse serviço da dívida pública. E 200 bilhões por ano, Gilberto, paga meio serviço anual dos segurados da Previdência Social. Então, metade dos benefícios todos que a gente paga pra Previdência seriam pagos com a redução da taxa de juros num percentual compatível com a inflação do Brasil. Então, são assuntos que estão totalmente vinculados. Como eles não querem baixar a taxa de juros, eles têm que ir pra cima do trabalhador e do aposentado, Gilberto. É disso que se trata essa questão aqui. Exatamente. O Marcos Galantini, a jotagem é crime. O Banco Central do Brasil está ajotando o povo brasileiro. Cadeia para Campos Neto e sua quadrilha. a Andréia Cristina está aqui dando boa tarde pra nós. Obrigado, Andréia. Como é que você está? Tudo bem? A Jane Melo está aqui dando boa tarde por boca braba. A Maria Helena Valério, fora Faria Leimer. A Patrícia Leite, o povo precisa se manifestar sobre essas sandices dos ditos representantes do povo. E aprender com as mulheres e a sociedade ir pras ruas. as mulheres deram uma aula pra nós. Uma aula pra nós. A Maria Helena Valério está aqui. O Paulo Reus Schuller Alves, o Boca Braba. O Paulo J. Santos. Em 1962, o jornal O Globo disse essa asneira. O Paulo Roberto Carneiro também está aqui. A Sandra Nascimento. Obrigado, Sandra. Como é que você está, querida? Tudo bem? A Sandra está aqui. O Denis Dias, a Patrícia Leite, o Daniel Marques. Marques. Grande companheiro Daniel Marques. Também está aqui. A Ivi, nossa querida Ivi, está aqui conosco. Rosilaine de Jesus, de Viçosa, Minas Gerais. Obrigado, viu? Rosilaine de Jesus. Está lá na Voz Trabalhadora. Muito, muito obrigado, querida. Dá um abraço no nosso povo de Viçosa. Fala desses dois canais pra esse povo, tá? Voz Trabalhadora, TV Resteis Contemporânea. É muito importante a gente espalhar os canais, principalmente esse ano, que é o ano eleitoral. A Vera Lúcia dos Santos está aqui. A Patrícia, viva as mulheres. A Regina Alves, grande companheira. O Jorge Tadeu, pedindo os likes. O Roberto, Alexandre Silva e o Lula. O Lula está aqui. Olha aqui, como é interessante. Presta atenção, aí a gente vai colocar a matéria. Eu sou o único presidente da República que não tem diploma universitária. E sou o presidente da República. que mais fiz universidade, mais fiz extensão universitária, mais fiz institutos federais. Agora esse ano é mais sem institutos federais. Porque tudo que eu não tive direito quando eu tinha era adolescente, eu quero que o povo tenha. A minha marca é essa. Tudo que eu não tive, porque a minha mãe não podia, eu ao invés de ficar ressentido e magoado, eu quero que o povo tenha. As pessoas mais humildes têm que ter educação de qualidade, têm que ter curso profissional, têm que ter escola de tempo integral, porque senão esse país não vai pra frente. E eu votei pra presidente pra tentar ajudar o país e pra frente. E vou ajudar. Pode ter certeza. Ele foi batendo na mesa e sai o som, né? Tu, 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 tu. Aqui o Lulão, ó. Por favor, preste atenção. Lá no Ivan Valente. Eu gostei. O Ivan Valente é um deputado federal do PSOL, combativo, né? Lula está certo. É preciso governar pensando nos interesses do povo brasileiro e não na insistência do mercado em aplicar uma política liberal que só concentra a renda e prejudica o país. Está lá no Instagram do Ivan Valente. A Faria Lima tem alguém que quer mais bem ao Brasil do que eu. Você acha que quando eles estão discutindo o aumento da taxa de juros, eles estão pensando no cara que está dormindo demais numa ponte? No cara que está morrendo de fome? Não pensam. Pensam no lucro. O Banco Central tem necessidade de manter a taxa de juros a 10,5% quando a inflação está a 4%. O Banco Central vai ter um plano de meta de crescimento? Eu quero controlar a inflação, mas eu quero crescer. Nós precisamos caminhar para uma taxa de juros compatível com a necessidade de crescimento desse país que precisa voltar a crescer mais e ao mesmo tempo nós temos que ter o cuidado de manter a inflação controlada porque a inflação controlada significa ganho real para os pobres desse país. Todos nós temos em mente que o Brasil vai bem, que a inflação esteja bem, que o crescimento de emprego esteja bem, que o crescimento do salário esteja bem. É esse país do bem, é esse país de ganha-ganha que nós precisamos criar e é isso que nós precisamos fazer de um país de ganha-ganha. E o mercado, seja ele, o mercado financeiro, o mercado empresarial, o mercado produtivo, tem que se adaptar a isso. Você acha que... Genial. E agora o último, olha aqui o vídeo, esse aqui é o último, a gente põe a matéria, olha aqui. Ele vai falar até de Kixirabubi e é importante o que ele fala aqui. Saber o que o governo federal faz em São Paulo? Entra no site Comunica Brasil que você vai saber o seguinte, o governo federal nesse país, o governo federal, eu vou chegar na cidade agora, quando eu for uma cidadezinha pequenininha, sabe? Imagina uma, Kixirabubim, terra do genuíno no Será, quando eu chegar lá eu vou entrar no Comunica Brasil e vou dizer quantos médicos tem lá do governo federal, quantos agentes de saúde, quantas pessoas recebem BPC, quantas pessoas tem no Bolsa Família, quantas obras tem lá, quanto dinheiro federal tem lá. Tudo, tudo. Porque quem faz política social nesse país chama-se governo federal e diga o governo Lula, o governo Dilma e o governo do PT é quem faz política social nesse país. Sensacional, sensacional. Só vou dizer, governo de esquerda. Agora, para valer, olha aqui, agora o Lula falando da maconha. Por favor, preste atenção. Deveria ser. Eu acho muito mais ainda. Eu acho que deveria ser da ciência. Não é nem do advogado. Cadê a comunidade psiquiatra nesse país que não se manifesta e não é ouvida? Eu disse para o Barroso, eu fui uma vez jantar com o Lula, eu falei, Barroso, por que você não convoca uma reunião de psiquiatras, de médicos para discutir esse assunto? Não é uma coisa de código penal, gente, é uma coisa de saúde pública. Vamos ver o que acontece. O mundo inteiro está utilizando o derivado da maconha para fazer remédio. Tem gente que toma para dormir, tem gente que toma para combater o parque, tem gente que toma para combater a Alzheimer. Ou seja, tem gente que toma para tudo. Eu tenho uma neta que tem convulsão, ela toma. Sabe? Então, eu fico perguntando o seguinte, se a ciência já está aprovando em vários lugares do mundo, sabe que é possível, por que fica essa discussão contra ou a favor? Por que não encontro uma coisa saudável, referendada pelos médicos que entendem disso, pela psiquiatria brasileira ou mundial, pela Organização Mundial da Saúde, alguma referência mais nova para dizer que toma? É isso. E a gente obedece. por que fica essa disputa de vaidade, quem é o pai de quem? Quem é a tese de quem? Então, isso não ajuda o Brasil. Isso não ajuda o Brasil. A decisão da Suprema Corte, se ela tiver uma PEC no Congresso Nacional, a PEC tenda a ser pior. Então, já tem uma lei, em 2006, do Paulo Pimenta, foi relator de um projeto que se transformou em lei que garante que o usuário não é preso desde 2006. Isso já é lei. As pessoas esquecem, era só a Suprema Corte dizer que já existe uma lei. Não se discute. Muito bom. Luiz Portinho falou... Nem sabia que ia apoiar esse vídeo. E aqui a matéria. Doutor Lula, doutor Lula falou, tá falado, viu? Eu vou dizer, né? Lula chama a PL do estupro de carnificina e celebra oposição das mulheres ao projeto. Não são objetos de mesa e cama. O projeto apresentado não era um projeto, era uma carnificina contra as mulheres porque ele estava criminalizando a vítima disse Lula. Luiz Portinho, palavra com você, meu querido. Olha, Lula, eu estou sempre chamando de Lula aqui, Gilberto. Assim, Gilberto, esse PL de estupro eu fico até constrangido de falar porque as mulheres é que têm a fala e eu só digo que eu apoio totalmente a mulherada. É isso, né? Acho que é isso que a gente tem que fazer. porque é um absurdo essa bancada. É um absurdo existir essa bancada, Gilberto. Esse PL deveria ser motivo de cassação desses deputados. Esses deputados, todos que assinaram a PL tinham que ser cassados. Sabe, Gilberto? Porque não é possível que a gente viva com tanto retrocesso, com tanto reacionarismo, Gilberto. Se deixar essa gente nos leva de volta para a escravidão, Gilberto. E para o século XVIII, não é nem século XIX, é XVIII que eles querem ir, Gilberto. É 1700 e tanto que eles querem voltar, Gilberto. É mulher dentro de casa sem botar o olho na janela. É isso que eles querem. Não dá, Gilberto. Não dá para a gente ter um debate minimamente civilizado com essa gente. A gente tem só que atacar eles mesmos, combater esses canalhas. São canalhas, né? E o Lula sempre vai muito bem, né, Gilberto? Em entrevistas. Ele tem que dar entrevistas. Semana passada ele deu para várias rádios ali. E é importante porque ele pauta, né, Gilberto? É o presidente da República que está falando. Então, não tem como, Gilberto, Globo, Band, SBT, Record, escaparem. É o presidente da República que falou, sabe? Por mais mau caratismo que exista nessa imprensa, não tem como eles saírem dessa sinuca de pico que o Lula coloca a eles quando ele dá uma entrevista dessas. Porque vira pauta. E as falas deles são excelentes, né, Gilberto? São excelentes. Todas, em todos os temas aí. Até em alguns temas que eu vi que o Pinguim colocou aqui. O Pinguim colocou no chat, né, que o governo Lula já está governando para o mercado, né? Tem teto de gastos, essas PPPs aí, né? Realmente tem, mas tu vê que a fala dele é em outro sentido, né? A gente tem ali uma briga interna dentro do governo, né? O Haddad está fazendo coisas ali que são diferentes das falas do Lula, né? Isso é preocupante. Realmente, essas PPPs, esse arcabouço fiscal aí, a gente tem que se livrar dessa âncora fiscal, Gilberto, para o Brasil decolar, baixar juros e se livrar dessa âncora fiscal aí. Aí a gente vai, ó, nós vamos buscar a China, Gilberto. Exatamente. A China que se cuide. Exatamente. O Lula falou sobre isso. A partir do ano que vem, a economia vai se reorganizar. A gente vai ter um Banco Central com alguém à frente. Eu quero agradecer a todos e todas e lembrar que daqui a pouquinho, às 19 horas, a gente vai receber esse cara aqui, gente. Olha. Imperdível. Imperdível. Bressa Pereira na TV RC, tá vendo? Esse aqui é o livro dele, Bressa Pereira, Novo Desenvolvimentismo. A gente vai conversar com ele. Sabe quem que vai estar comigo? O professor Matsuel Silva, lá de São José do Rio Preto. Às 19 horas, ajude a gente a divulgar. É um momento histórico para o nosso canal, para os canais de esquerda do tamanho desse aqui. Quero agradecer Josiane de Luna, Pinguim, Ana Oliveira, Boca Braba, Maria Helena Valério, Alex Caribe, Denis Dias, Daniel Marques, o Paulo Roberto Carneiro, a Patrícia Leite, Maurício Raidan, colocou a foto do nosso querido Julian Assange. Ficou muito legal, viu, Maurício? A Thaí Linares, Maria Helena Valério, o Paulo Roberto Carneiro, a Patrícia, Vanderlei Ricardo Silveira, tá vendo aqui? Coromandel, Minas Gerais. Muito bacana, Vanderlei. Sandra Nascimento, a sabedoria do Lula, incomoda muita gente. Araci Neiva Alves, muito obrigado, querida. Meu querido Luiz Portinho, como é bom fazer esse programa de quarta-feira contigo aqui, cara, obrigado. Maravilhoso, Gilberto, maravilhoso. Deixa eu deixar um grande abraço aí para a galera do chat aí, da TV RC, da Vos Trabalhadora. agradecer a todo mundo que esteve junto aí. Sete horas, né, Gilberto? Dezenove horas, estarei a postos aqui, vou assistir. Tem jogo do Inter depois às nove, então eu vou fazer um mate do fim da tarde, vou ver o Bresser Pereira, aprender um pouco com ele, né, que é um cara que é sensacional, né, maravilhoso quadro aí do desenvolvimentismo, né. É outro nome importante aí, né, que o Lula precisa ouvir bastante aí, porque tem muito a acrescentar, né. E assim, Gilberto, deixar um grande abraço, dizer que para mim que é uma grande satisfação estar aqui contigo e tendo essa conversa boa que a gente tem em todas as quartas aí. E assim, ó, Gilberto, hoje é o dia do combate à tortura, né, e olha a coincidência, né, Gilberto, é o dia de nascimento do Salvador Allende, né, nasceu em 1908, 26 de junho de 1908, em Valparaíso, no Chile. Grande Salvador Allende, né, um grande nome aí do nosso campo também, que a gente sempre precisa lembrar e muito, né. E eu acho que o Gilberto Gil nasceu hoje também, se não me engano, Gilberto. É, tem, tem. Eu acho que... Eu não li, mas tem uma foto. A esposa dele, a Glaze e ele, né, no Instagram hoje. Eu acho que é sobre aniversário mesmo. É isso aí. Acho que o grande Gilberto Gil também. Então é isso, Gilberto. Um grande abraço aí pra todos e todas. Um abraço, gente. Um abraço, Paulo Cirando Oficial. Tudo de bom pra você, cara. Tchau, gente. Às 19h a gente vai estar aqui. Luiz, grande abraço, cara. Obrigado. Valeu, galera. Valeu.